Oi gente, hoje eu vim contar uma super novidade. O vencedor ou vencedora do Minha Mãe é um Doce 2020 vai ganhar, além dos incríveis prêmios da final, uma bolsa EAD exclusiva da Uninassal para cursar gastronomia. O ganhador vai poder aprimorar suas habilidades na cozinha e aprender técnicas incríveis da culinária. Então não deixa de acompanhar o programa porque eu estou louca para saber quem vai ganhar. EAD Uninassal, o melhor do Brasil. Pode? Você? Ela tem uma recepada. Será que a gente botou muito a leite? Mas é assim. Sei. É, é que essa coisa é só. Abre assim. Bota isso. Eita, você acabou. A gente botava aqui. Abre. Pra me grudar. Quanto preferir. Quando você já tá do tempo de pôntese. agora no ponto. Não tá do tempo de pôntese. Não, não. Não quero. Agora eu acho que eu tô muito feliz. É ajuda do now, tá? É legal. É ajuda do tempo. Ajuda técnica solicitada. Douglas e Daiane, os dois, venham para cá. Vamos ver qual é a necessidade da Ilda e do Samuel. Pode entrar, vocês dois. Já entram com ele. A Ilda, ela passa por ele, entendeu? Vai, vai. Pediram socorro. Calma, que aqui pediram socorro. Qual é o socorro de vocês? Aproveitem que estão aí e, ao mesmo tempo, socorram as duas duplas. É porque a gente misturou todos os ingredientes, ainda ficou um pouco do leite. E eu não sei se o ponto está correto da máscara. Você tem que soltar essa máscara. Deixar lisinha. É. Para acabar. A verdade é, né? As pessoas do mundo, ou tão como o mundo, não sei o que todo mundo fala. E é justamente nesse movimento. E aí você tem que soltar até a legalidade. Máscara. Ela pode fazer assim a maneira de qualquer coisa. Menos pizza. Como é que você... Diga, mãe. É que como está desgrudando, a gente precisa de um pouquinho de falha de gringo para... Tá, tem um pouco para me fazer aqui? A bola não pode ficar porque está desgrudando. Não tem problema, não? Esse aqui? Não tem falhinho na mesa. Está desgrudando. Olá, amigo. Olá. Bota o ponto que a gente vai. Tem que covar. Solta mais que ajuda. É. Solta. Solta. Mas tentei um pouco, não faz de trigo, não? Precisa, não? Não, solta. Ah. Entendi. Certo? Mais alguma observação? Não. Ah, eu estava esquecida disso mesmo. Obrigada pela ajuda. Solta na peruca. Olha, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu não vejo a hora de chegar o intervalo do programa para eu poder pegar aqui o meu biscoito treloso. E o melhor, gente, é que esse biscoito aqui, ele é novidade. Novidade para a criançada e por que não dizer para mim também, né? Que sou mãe. Sabe aquela fase em que tudo que a criança faz, a gente fica com vontade de dizer, um, ti, sabe? Pois é justamente para essa idade que foi criado o biscoito treloso Júnior. É o primeiro biscoito maisena do nosso filho. Ele tem um formato anatômico que favorece a pegada da criança, aquela pegada com mais firmeza. Isso é muito legal, né? E, gente, além de gostoso e de crocante, o biscoito, ele é fonte de diversas vitaminas e minerais. É uma opção de lanche super prática e também vitaminada. Então, já sabe, né? Eu estou com o meu aqui para dar para a lavinha e não deixe de experimentar você também essa novidade. A diversão agora já pode começar. Chegou o treloso Júnior. E, Tinalia, é hora de tirar do forno. Olha que interessante. Um tamanho maior e aqui formatos menores. Passou demais aí? Um pouquinho. Passou demais aí ou tá bom? Tá bom. Tá bom? Então tá. Seguinte, você tem mais tempo que Samuel. Eu vou começar a contar o seu tempo. Mas primeiro? É, primeiro. Para vocês, quando chegar no tempo que resta Samuel, eu paro. E aí a gente consegue fazer juntos, ok? Se você já tiver terminado, não tem problema. Combinado assim? Zerado. Você tem quatro minutos e meio, tá? Ok. Quando chegar em 2h17, 2h20, aí Samuel começa. Qual vai ser a estratégia, mãe? Vai cortar ou vai fazer inteirona? Vai colocar inteira? Vai aquecer a Nutella ou vai usar ela assim? O creme de avelã? Eita. Vai aquecer o creme de avelã ou vai usar normal já? Não sei. Você pode usar micro-ondas se achar que tá muito grosso. O creme de avelã. Pode usar micro-ondas pra deixar um pouco mais... Agora não a pizza, né? Você acha que dá certo colocar a pizza toda dentro? Não sei se talvez se colocasse o creme sozinho, entendeu? Aí eu já não entendo nada. Vê se, Gustavo, é melhor seguir a tua intuição. Porque quem entende mesmo é todo. Tem muito tempo. Fica tranquilo. Não, não... Você tem bastante tempo. Tá usando o creme de avelã toot. Ainda restam os biscoitos pra colocar. Biscoito treloso é uma pizza. Biscoito treloso com creme de avelã. Tá com uma cara ótima. Foi difícil? Pode começar. Agora... Ai, meu Deus do céu. Gustavo vai ter praticamente terminado, né? É. Olha o terminado. Aqui. Calma. Calma, mamãe. Por aí. Já. A gente tem tempo aí ainda. Vamos, gente. Vamos nos encaminhando para o tempo final. Terminou? Gustavo terminou a dele. Você quer esperar um pouquinho pra servir? Já quer servir logo? Aqui falta um pouco mais de um minuto. Quer esperar um pouquinho? Ok. Vamos lá. E aí? E aí? Vamos? Vai terminar o tempo. Vai terminar o tempo. Vai servir? Vai servir no prato? Como é, Ilda? Gustavo já tá cuidando do quesito organização, né? Pronto? Terminado. Ainda restou o tempo. Ok. Pratos finalizados. Quer arrumar a sua bancada, Ilda? Eu tô muito boazinha, minha gente, nessa semifinal. Muita emoção. Uma pizza que tá com cara de pão. Uma coisa bem... Entendeu? Ai, eu quero mais nem saber desse cronômetro hoje. Chega. Sem cronômetro mais. Acabou o cronômetro. Vamos? Ai, 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 ai. Enquanto eles organizam aqui, finalizam a parte da organização da cozinha, que também conta, Eu vou pra um rápido intervalo comercial e a gente já volta com o olhar e o paladar do nosso júri. Voltamos já. Júri? Obrigado.